Um homem identificado pelas iniciais de ROC, de 36 anos de idade, acusado por diversos crimes de roubos na zona sul da nossa capital Terezina. Sobre o assunto, nós vamos agora ter mais detalhes aí com o delegado... Sobe, garotinho! Sobe, garotinho! Sobe o texto, garotinho! Nós vamos ter mais detalhes aí com o delegado Leonardo Alexandre. Coloca na tela aí, por favor, Dior. O Civil, por meio da 4ª Delegacia Seccional, FEISP, Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, na data de ontem, realizou a prisão nacional conhecida como Rafael Pitbull. A prisão ocorreu no bairro Promorá, após os levantamentos feitos por essas unidades policiais, que identificaram a localização exata onde o alvo se encontrava. Na ocasião, foram dados cumprimentos a quatro mandados de prisões preventivas, em desfavor do investigado, sendo duas investigações oriundas aqui da 4ª Seccional, uma oriunda da 5ª Seccional, na região da Vila Irmã Dulce, e um mandado de prisão expedido a partir de uma investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da capital. O indivíduo que foi preso pertence à organização criminosa com atuação na cidade de Teresina e ostenta vasta ficha criminal, todos por crimes de roubo, crimes contra o patrimônio. Desse modo, o preso foi encaminhado ao Poder Judiciário e encontra-se à disposição da Justiça para responder criminalmente a todos os crimes praticados por ele. Na nossa região, nós identificamos dois inquéritos policiais, de fatos ocorridos nos bairros Promorá e bairro Parque Piauí. Na ocasião, o investigado, na companhia de outros indivíduos, ingressaram nas residências das vítimas e subtraíram diversos bens dos locais. Desse modo, as investigações encontram-se encerradas e encaminhadas ao Poder Judiciário do Estado do Piauí. Legenda Adriana Zanotto